Vocês viram aí, né, o menininho fazendo o slime em casa. Aquele lá, ele é mais molenguinho que esse aqui. É. Mas ele não gruda também? Não. É. Gruda quando ele ainda não tá no ponto, né, mas depois que ele pega o ponto, fica certinho. Igual esse assim, sem grudar. Tá, muito bem. Marcos Vinícius, você acha que você daria conta de fazer um slime na sua casa? Eu acho que dar conta talvez, né? Porque é toda uma questão de hábito, né, de costume, como a Sarah diz. Mas a gente fica impressionado de ver a habilidade que a criança tem. Não é? É uma experiência alquímica, né, como se fosse um laboratório, cientistas, né? Tem quase uma característica de gastronomia, né, de preparar um bolo, de fazer alguma coisa. Parece um prato mesmo, né? Tem as medidas, tem tudo bonitinho. Isso é importante para a criança, fazer esse tipo de brincadeira? Extremamente. Eu vejo vários aspectos positivos, porque estimula a imaginação, a criatividade. E nessa fase da vida deles, isso é extremamente importante para o desenvolvimento intelectual da criança, né? Você viu só um menino gravando para a gente, explicando, né? Impressionante, uma propriedade, né? Qualquer um deles conseguiria mostrar para a gente como é que tem que ser feito, né? Agora uma coisa, pega aquele prato ali para mim, Letícia. Estou com vontade. Eu estou quase virando um criança, porque eu fico olhando eles mexerem, eu quero mexer também. E agora, a gente que não é mais criança, né? Por que a gente sente a satisfação do toque ou de ver uma meleca como essa? Porque tem gente que gosta, tem gente que não está nem aí, né? Tem gente que adora e, inclusive, tem até um vídeo para mostrar aí, ó, de slime. Quer ver? São imagens que a gente pega na internet que dão satisfação. Olha lá! É uma mãozinha de criança, tá vendo? Olha lá que gostoso. Tem gente, como eu, que perde horas assistindo as brincadeiras. Eu perco 5 minutos na noite. Mas se você colocar lá, satisfaction no Instagram, você vai ver muitas imagens de slime e outras também que eu vou te mostrar hoje. Olha, olha essa, gente. Crianças, olha essa que fez bolha. Olha, 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 olha. Estourou tudo. Vocês já fizeram dessa? Ah, senhor! Dá para fazer com essa aí? Ah, mas vai ser bem difícil. Não dá, né? Não rola, né? Ah, nem de seis. Bem difícil. Tenta aí, então tenta aí. Tenta aí, vê se vocês conseguem fazer. Por que a gente gosta de ver imagens assim, Marcos? Porque nós somos pessoas... A gente é bobo. Os seres humanos são sensoriais. E o tato, a experiência do tato, é uma das principais experiências humanas. Isso é extremamente tassésico. Tassésico é o contato que você tem através do tato com coisas, objetos, pessoas, né? E isso vai em direção a esse instinto que a gente tem. Porque ali a gente, assim, aqui a gente pega, né? Eu estou sentindo o tato. Mas se a gente só entrar no Instagram e ver essas imagens, também já traz uma satisfação. Porque somos visuais também. Isso. Então o visual é um convite ao tato. Eu estou vendo algo que eu quero ter uma experiência pegando, tocando, né? Que legal, né? Exatamente. Gostoso demais, gente. Vocês gostam? Aí, me manda o WhatsApp. Tá aqui embaixo o nosso número, ó. Já cadastra no seu celular a nossa comunicação direta aí, ó. Pra você me falar, você gosta de imagens como essa que a gente passou agora? Você gosta de slime aí? Você que é os crianções com mais de 30, eles estão tentando fazer a bolha agora. É isso? Não vai rolar, né? Porque tem que ser aquela, não é? É. E tem que ser rápida também. Tem que fazer um uau. Não? É, sim. Há uma outra coisa que é muito importante nesse... Isso começa a trazer pra criança um sentido de poder sobre determinado material. Ela começa a manipular essa massa e vai dando formas. Ou seja, eu vou tendo uma dimensão do que é a vida, do que é o mundo, começando a dar formas pras determinadas coisas. Além de estimular a imaginação, isso situa a criança no mundo, vamos dizer assim. Entendi. Ela consegue ter o... Do jeito que ela tem o poder em cima disso, ela vai ter o poder em cima de outras coisas da vida dela ao longo que ela vai crescendo. Exatamente. É uma forma dela exercer poder sobre a massa. O que é muito positivo pro desenvolvimento infantil. Legal. Na minha época, isso aqui, ó, era super caro, né? A gente não conseguia comprar. Então a gente comprava massinha de modelar, né? Aquela outra massinha durinha, né? Depois a gente teve a geleca, lembra disso? Depois veio a geleca. Que é muito parecido com o slime, né? Exatamente. Muito parecido com o slime, né? Quem tem aí mais de 40 vai saber o que eu tô falando. Agora não. Agora baratinho você compra um desse aqui e tranquilo. Enquanto rodava aí a promoção da Paraty, eles conseguiram fazer duas bolhonas, né? Não faz mal, não faz mal. Depois a gente vai misturar tudo. Pode brincar à vontade. Marcos, tem mais imagem na internet que traz a sensação de satisfação? Vou colocar mais uma no ar aí, ó, pro pessoal ver. Ah, é a do sabonete, gente. Olha lá. Mas olha que perfeição. Ah, meu Deus! O que vocês acham, crianças? São imagens, ó, que assim, dá tudo muito certinho, sabe? Dá tudo muito certinho. Olha que show isso. E por que a gente gosta de ver as coisas quando as coisas dão certo, Marcos? Já é difícil na vida, né? Sim, porque a nossa função humana é transformar determinadas situações em sucessos. Esse tipo de atividade traz, ela cumpre basicamente duas funções humanas, que é obtenção de prazer e alívio de tensões. Certo. Ao mesmo tempo que tem uma característica terapêutica, lúdica, isso estimula cognitivamente a pessoa. A atenção e a concentração ficam mais apuradas, por exemplo, nessas imagens que a gente está vendo. Isso é muito característico de exercícios que estimulam o desenvolvimento intelectual, o lado pensante, o lado... A forma como a pessoa vai se relacionar com objetos, com situações, com coisas e até com pessoas, né? E é gostoso ver quando tudo funciona, né? Aquilo acontece. Exatamente. Tem umas até na gastronomia perfeitas. Bolinhos, sorvetes, umas misturas que ficam incríveis, assim, que dá gosto. Você vê e fala, meu Deus, como é que alguém consegue fazer um negócio tão perfeitinho assim, né? Então, a gente é muito alquímico, né? Tudo é muito baseado em experiência. E a experiência traz a satisfação. Olha só. Passar por determinadas experiências leva a uma satisfação. E você acha que a gente tende a buscar essa satisfação, já que a gente, às vezes, não tem na vida? Sim, é pra compensar. Ah, teve um dia chato, né? Frustrante, não conseguiu. Daí você tem uma imagem e fala, ah, mas olha ali, ali deu tudo certinho. Olha, sentando o azulejo, que imagem mais linda. Sim. Eu sou muito louca de gostar dessas coisas? Não, de forma alguma. Você extremamente tá dentro de uma zona de naturalidade, né? Ai, graças a Deus. Todos nós gostamos de, principalmente, habilidades manuais, né? Você sabe que o cara fez isso aqui no estúdio, né? Ah, é? Esse aqui? Esse piso, ele fez mais ou menos isso aí, com uma massinha. Gente, eu fiquei parada ali na porta, eu falei, gente, como é que ele consegue? Olha lá! Pois é, isso traz uma sensação de prazer pra quem tá fazendo. Por isso que vai ficar bem feito. A gente vai ver o capricho, a gente vai ver a dedicação que a pessoa tem sobre, olha lá, por exemplo, essa atividade. Olha isso! Não, olha a perfeição! Isso vai criando uma habilidade manual, uma habilidade de atenção, de concentração. Ah, isso aí a Celeste faz brincando. Sem dúvida, né? Brincando! É um estímulo à capacidade cognitiva da pessoa. Pelo amor, olha lá! A atenção, concentração, percepção, pensamento. É extremamente positivo e benéfico pra qualquer atividade humana, isso. E quem não sabe fazer e fica só olhando que nem eu também é benéfico? É benéfico porque tá trazendo um estímulo positivo pra você. Você tem uma satisfação visual de ver. Aquilo ali. Você não tem a manual, mas você tem a visual. Pois é. Pois é, não tem o mesmo. Por isso que a gente vai brincar só de slime hoje. Slime não tem erro, né, já? Não sei que eu derrube e grude no sofá, no tapete. A criança gosta de dar forma pras determinadas coisas. Olha que legal! Que não existe uma forma, através do slime ela começa a dar uma forma. Muito bom!